Olá, seja muito bem-vindo ao Chai Terapia. Se você é novo aqui, muito prazer. Eu me chamo Keise, eu sou psicóloga. E aqui nós vamos conversar sobre diversos assuntos que permeiam a mente humana. E se você já nos acompanha aqui, muito obrigada por compartilhar, curtir e interagir conosco. Hoje eu quero te fazer uma provocação. Será mesmo que é possível ser uma pessoa destemida? Estamos vivendo em um momento em que o medo está mais presente na nossa rotina. Podemos então falar que não existem mais pessoas destemidas? Vamos descobrir isso aqui, juntos, no Chai Terapia de hoje. O adjetivo destemido tem vários significados. Pessoa que não teme, que revela coragem. Em uma segunda fonte, eu achei a seguinte explicação. Destemido é aquele que não possui temores. Eu confesso que eu fiquei um tanto incomodada quando eu fui refletir e ler o real significado dessa palavra. O primeiro incômodo foi que ao dizermos que alguém é destemido, normalmente usamos essa palavra como algo positivo. O fato de alguém não sentir medo de algo. Eu não estou falando que tem algo de errado se você não sente medo em alguma situação. O problema é que muitas vezes a gente pode estar estimulando ainda mais a cultura dos valentões emocionais. Aqueles que só demonstram a sua força através da alegria ou da coragem e acabam descartando algumas das emoções que são um pouco mais desagradáveis. Mas um segundo incômodo, ainda maior, me vem em mente quando eu comecei a pensar. Se destemido é um adjetivo usado para se referir a alguém que não tem medo, qual seria o oposto dessa palavra? Se você pesquisar rapidamente o antônimo de destemido, você vai encontrar palavras como medroso, covarde, fraco. É aí que fica a minha pergunta. Será que todas as vezes que eu não tenho coragem ou que eu tenho medo de algo, eu sou fraca ou eu sou covarde? Me preocupa como a gente usa as palavras e como elas podem estar formando crenças perigosas na nossa mente. Imagina hoje, num momento tão delicado que nós estamos vivendo, se todas as pessoas fossem taxadas como fracas. Afinal, a maioria de nós não está se sentindo destemido diante daquilo que estamos vivendo, certo? Sabe, o que você não pode sair desse vídeo sem entender é que a nossa mente, o mais lindo da nossa mente, é que mesmo diante do medo, o principal não é como a gente sente, mas o significado que atribuímos aos nossos sentimentos e quais ações decidimos tomar a partir deles. Perceba que o ato de ir além do sentir é o que realmente importa. Quando eu me sinto com medo, como eu reajo a esse sentimento? Eu reforço pra minha mente que eu sou fraca? Ou eu busco forças, eu busco ressignificar o que eu sinto com algo maior que isso? Quando o salmista Davi diz no Salmo 27.1 Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, Ele mostra que o seu comportamento foi de ir além daquilo que ele estava sentindo. Ele não se deteve em simplesmente sentir medo. Lembre-se que o que você faz com o seu sentimento tem muito mais importância do que o fato de simplesmente sentir algo. Hoje você pode ir além do seu medo e você verá que mesmo diante de um sentimento que pode ser tão desconfortável, você é capaz de encontrar força e coragem. Que essa reflexão, ela possa te trazer um pouco de conforto na certeza de que você é capaz de ir além daquilo que você sente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de curtir e comentar aqui no nosso vídeo. Eu te encontro na semana que vem em mais um Chai Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho